Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que eu tô com um pouquinho de medo, que é o seguinte. Eu criei uma conta fake, na verdade já tenho ela faz um tempo, que se chama Hater da Natasha Panda. Eu espero que não me descubram. E eu vou entrar em jogos do Roblox que tem bastante BRs. E eu vou testar eles pra ver se eu encontro mais fãs ou mais haters. Quantos vocês acham que eu vou encontrar? Eu espero que eu encontre mais fãs do que haters até no final desse vídeo. Mas já deixa o seu repandácio que vamos lá, que eu tô aqui nesse joguinho de dancinha, gente. Então vamos achar alguém. E eu tô com muito medo de me descobrirem, não vim aqui. Bom, a maioria desse jogo é BR. Aqui, achei uma menina, gente. Olha a skinnel, que chique. Eu sou chique, bem. Vamos andar, tudo bem? Que susto! Poxa, eu não sou tão feia assim. Eu tenho uma pergunta. Ai, gente, lá vem. Vocês conhecem Natasha Panda? Ai, meu Deus, eles não saibam que sou eu. Ela não conhece. Ainda bem, eu vou me fazer de hater. Ela é muito chata. Juro. Gente, é aquela seitor bem criança, sabe? Meu Deus. Calma, será que ela vai falar alguma coisa? Olha, eu não conheço. Mas, será que ela vai me defender mesmo não me conhecendo? Já vi gente reagindo. Do nada, ela está expulsando o menino daqui, gente. Mas aí, já que não gosta dela, eu acho que foi isso que ela perguntou. Por que veio falar pra mim? Eita, gente, agora ela tem um ponto. Gente, mandei uma frase assim, bem nada a ver. Pra converter você a ser uma hater como eu. A menina vai me achar louca. Meu Deus, ainda bem que ela não sabe que sou eu. Aí vai lá, mostra um vídeo pra ela, né? Nunca seria a hater de uma pessoa que eu não conheço. Veio, gente, sensata ela. Mas bom, já que não achamos ninguém aqui que me conhecia, vamos pra outro jogo. Eu tenho certeza que no Thor of Hell deve ter muita gente que me conhece. Estou com medo. Gente, estou agora no Thor e eu já mandei. Oi, gente, vocês gostam da Natasha Panda? E a Mari respondeu, oi, sim, eu amo. Quem gosta, vem aqui. Eu tenho um desafio. Já que vocês são fãs mesmo. Eita, gente, agora é a hora de testar os fãs. Vocês conhecem o nome de alguma... Calma, alguma música dela? Vamos ver, gente. Tem pessoas paradas do meu lado. Será que já sabem que sou eu? Eu estou com um pouco de medo. A Lala respondeu, eu gosto de batata, que a Mari, né? Sim. Outra pergunta. A outra também respondeu certo, gente. A Kyoko. Acho que é assim que fala, não sei. Qual a idade dela? 19 ou 20? 19, gente. Ainda não fiz 20. Mas está certo, está certo. Vou considerar que está certo. 19 ou 20. Ela está copiando. Está sentindo suspeito. Gente, ela perguntou, é a Nath? Eu disse que não. Vocês são pandinhas mesmo? Vocês deveriam parar de ser. Gente, agora eu vou começar a inventar umas coisas para ver se elas vão cair no meu papo. Eu falei bem assim. Eu fiquei sabendo de umas coisas. Gente, estou inventando aqui. Estão falando por aí que ela é falsa. Boatos. Boatos. Não sei nada sobre. Gente, a outra menina, ela já desistiu. Ela já falou que não saiu. Saiu pulando. Gente, eu vou falar. Verdade? Sim. Sim. Ela trata mal os amigos dela. Gente, estou inventando. Eu vou dizer TV Exposed. A outra ainda está desconfiando que sou eu, gente. A Mari. Ai, meu Deus. Será que eu convenço essa aqui a virar uma hater? Eu acho que a Mari não vai. Mentira. Ela é legal e fofa. Ah, obrigada. Ah, obrigada. Gente, essa aqui está concordando. Você tem que virar hater. Você vem comigo ou vai ficar do lado dela? Eita, gente. Momento de decisão. Ela disse que não. Vai ser pandinha. Do lado dela. Gente, por um lado, eu estou triste que ela não concordou com a hater. Mas na verdade, eu estou feliz, né? Porque ela não foi do lado da hater. Eita, obrigada. Gente, eu não sou obrigada. Passado o lacre. Um lacre de graça aqui, gente. Meu Deus do céu. Mas vamos em outro jogo, já que no Tower o pessoal é meu fã mesmo. Olha, por enquanto, nenhum hater. Tivemos uma que não me conhecia e que não quis virar hater, né? E duas pandinhas que passaram no teste. Então, vamos lá. Gente, estou no murder aqui. Já vou mandar. Oi, gente. Vocês gostam da Nath? Gosto da Natasha Banda? Nossa, quase que eu falei meu nome errado. Gente, que medo. Sim, eu não gosto. Já vou mandar, sim. Já mandei que eu sou hater. Nem lembrava dela. Ela perdeu a graça, né? Aquela vez, gente, eu botando lenha na fogueira. Não devia ser. Ela está chata. A menininha aqui falou que ela é fã. Qual é o nome dela? Manu Alicinha, gente. Vamos tentar converter a Manu Alicinha para hater. Pois devia virar hater. Você não veio comigo? Ai, gente. Ai, já tem alguém desconfiado. Nath, é você? Não, credo. Jamais seria aquela menina chata, gente. Eu vou botar assim. Ai, meu Deus. Vixe, se for. Ai, meu Deus. A pessoa está desconfiando. Está desconfiando. Vamos ver o que ela vai falar, gente. Ah, tá bom. Ai, gente. Que medo. O murder. Do nada o murder vindo. Vou mandar. Eu acho ela muito forçada. Mandei, gente. Mandei. Ai, meu Deus. A menina vindo aqui. Socorro. Ai, gente do céu. Eu só quero ver. Só quero ver o que vão falar. Enquanto isso, eu vou fugir, né? Porque eu não quero morrer. Olha lá o xerife, gente. Ah, é a menina ali. Será que ela vai acertar? Eu acho que ela não vai acertar, hein? Bom, ninguém respondeu. Vou perguntar. Quem também acha que ela anda muito forçada? Gente do céu. Eu falo mal de mim mesma, né? A louca aqui. Ai, meu Deus. Vamos pegar umas moedinhas aqui, já que minha conta não tem muita coisa, né? Ai, gente. A inscrita morreu. Por isso que ela não está me respondendo. Vou ter que esperar acabar a partida. Pera, eu vou dar reset só para ela falar com ela. Gente, as inscritas estão fazendo aqui um complô contra mim, falando que sou eu. Por favor, admita. Porque ela teria uma conta de hate dela. Ai, gente. Eu não gosto que vocês me conhecem muito bem. Vocês sabem o tipo de vídeo que eu faço. Mas eu não vou me revelar. Eu não vou revelar. Preciso saber para conteúdo. Lógico. Por favor, se revele. Ai, gente. Porque você testa as pessoas. Eu não quero ser ela. Que ódio, vamos andar assim. Que ódio. Sempre que a palavra que eu mais falo é que ódio. Tira a print. Nath, essa já é velha, já. Poxa, gente. Não, eu vou voltar para o Tower que estava mais interessante. Gente, estou aqui de volta no Tower. Mandei ver assim. Quem gosta da Teja Panda em pleno 2024? Vamos ver se vamos ter pandinhos aqui que vão se revelar. Eu e aí? Vou mandar bem assim. Eu acho que já passou do tempo. Não acha? Gente, quero ver o que ela vai falar. Qual é o nome dela? Lia. Eu também, só não assisto ela. Eita, peraí. Ah, tá. Ela falou que gosta, mas não assiste. Se não assiste, não é fã. Não é aquela, gente. Eu puxando... Botando a Leia na fogueira. Gente, eu estou com dificuldade de falar hoje. Minha dicção está uma maravilha. Tu é hater? Sou e acho que você devia ser. Gente, vou de ir atrás dela. Cadê ela? Perdi ela. Cadê a menina? Ela está passando, Tower? Enquanto você está aí perdendo tempo falando mal dela, ela está bem feliz conquistando a vida dela. Passada, gente. A inscrita me defendendo. Eu vou falar, mas ela não merece nada. A outra. Yee-haw! 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 A outra ali. Treta. Vapo. Em vez de armata, já comprou caixão. Gente, a treta. As inscritas me defendendo. E a outra aqui, só na pipoca, gente. Só observando a treta. Acorda, né? Eu falei bem assim. Ela se acha muito, não concorda? Vamos ver se alguém concorda. Vamos ver se alguém tem que concordar. Daí chegou outra pessoa aqui. De quem vocês estão falando? Está chapando. Uma youtuber chata. Ah! Vamos ver o que vai dar. Gente, ela está parada. Eu sempre estava digitando o texto. Eu estou amando isso aqui. Eu estou feliz que vocês me defendem. Legal a outra. Meu Deus! Quem é que foi que disse? Alguém disse igual tu. Chato igual tu. Gente... Olha, eu sabia que tinha textão. Diferente de você, nós temos humildade e sabemos respeitar as pessoas. Passada, gente. Passada. Meu Deus! Eu acho que você é a Natasha Panda gravando um vídeo. Eu não acredito que estão me descobrindo de novo. Não estou gostando. Não estou gostando dessa história, não. E ficamos felizes por cada conquista que ela realizou. Ai, gente. Eu vou chorar. Que bonitinha. Ai, gente. Você não é a Nath. Você não é a Nath? Pera. Eu não sou a Nath. Aquela chata. Eu vou chorar. Tem outra pessoa ali que mandou. Quem é Natasha Panda? A pessoa perdida, gente. Ai, acorda. A gente abriga aqui. Mas eu estou muito feliz que a escrita está defendendo. Você é um pó seco na terra perto dela. Gente. Meu Deus do céu. A escrita, ela está assim, ó. Só na preta. Ela tem as palavras na ponta da língua. Gente, ela nem sabe que vocês existem. Vamos parar com isso. Enquanto isso, tem uma pessoa ali que ela é meio termo, sabe? Ela está, tipo, nem aí, sabe? Para a treta. Mas, gente. Achei mais fãs aqui. Então, nem um hater nesse vídeo ainda bem. Porque há uns anos atrás eu fiz um vídeo assim. Não tinha muitos haters. Mas, dessa vez, não tem. Então, eu estou muito feliz. Mas, enfim, gente. Estou agora aqui no Natural Disaster junto com o rato, como vocês podem ver. E já descobri que me conhece, né? Perguntei. Você gosta dela? Gente, não sei se eu faço perguntas. Não, acho que eu não vou fazer perguntas. Vou tentar convencer para hater. Tags, tags, tags. Amo. Não devia. Eu fiquei sabendo de um Exposed. Aí, lá vem. Gente, mais tags. Eu estou conversando com um rato que se chama Calva. O que está acontecendo nesse vídeo? Eu não sei. Ó, gente. Ela perguntou que Exposed. Daí eu falei. Você não acha que está na hora de virar hater? Ela foi falsa com Jean e Cauã. Ai, gente. Ela disse não. Eita. Gente, será que tem mais gente que conhece? Isso é mentira. Não é não. Se eu fosse você, parava de assistir. Vamos tentar convencer, gente. Eu espero que ela não aceite, né? É sim. Eita. Eu acho que temos uma pandinha de verdade aqui. Eu acho que temos uma pandinha de verdade. Que bom que eu sou eu. Como assim, gente? Do nada. Não entendi. Gente, eu mandei assim. Se você virar hater, eu me jogo ali. Vamos ver. Será que ela vai falar que sim só para eu me jogar? Gente, eu só quero ver. Ai, meu Deus. Isso é muito engraçado. Eu não. Nem para eu perder a partida, ela não aceitou para hater. Gente, essa é pandinha de verdade, hein? Nossa, é porque ela podia ter dito sim e eu ia perder aqui, gente. Eu ia me tacar ali. Mas talvez nós temos mais uma pandinha oficial. Vamos fazer uma pergunta para ela. Perguntei. Então me responde. Se você é fã mesmo. Como se chama a galinha dela? E se você já conhece essa galinha, deixa o like e se inscreve no canal. Vamos ver se ela sabe sobre a galinha. Ela não conhece... Eita, gente, eu explodi. Mandei ver assim. Ela tem sim. Como você não sabe? Gente, só quero ver. Será que ela não conhece a galinha do like, gente? Faz tempo que eu não vejo. Então não é fã. Não dá fake, gente. Um beijo para a inscrita se ela estiver vendo esse vídeo. É só zoeira. Que isso? Gente, chegou um povo aqui para olhar a gente. Meu Deus, cadê? Cadê? Gente, eu já estou irritando a pessoa. Mato rato. Mato rato. Gente, meu Deus, que loucura. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Como vimos, não tivemos nenhum hater. Eu estou muito feliz. É isso. E, gente, aos inscritos que apareceram aqui no vídeo, era só brincadeira. E muito obrigada aos que me defenderam. Comentem se vocês querem que eu faça mais vídeos assim. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.